Categorias de empréstimos e financiamentos Representam os compromissos financeiros assumidos pela família, como o financiamento da casa própria, do carro, empréstimos bancários e etc. Esses itens devem ser incluídos no fluxo de caixa de todas as famílias que apresentam dívidas, qualquer que seja a origem e a forma. Algumas pessoas gostam de incluir empréstimos e financiamentos em categorias de despesas gerais. Por exemplo, a prestação da casa própria é lançada em moradia e a do carro em transporte. O aconselhável é que isso seja feito apenas se utilizado o modelo mais completo de categorias, para que se tenha a real noção de todas as dívidas. Se utilizado o modelo simples, o ideal é organizar os empréstimos e financiamentos de forma separada e mantê-los em uma categoria de registro própria. Obrigado. 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 Obrigado.